Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gisele Lobo, a mamãe da Bianca, já estou de sete meses e meio e hoje nós vamos fazer, nós vamos arrumar a mala, que eu vou levar, na verdade, as malas que eu vou levar para a maternidade, vou levar duas malas e uma mala eu vou deixar de reserva em casa, caso eu precise de alguma coisa, alguém vem aqui em casa, pega a mala e leva para mim, no hospital. Então gente, mas antes de começarmos a arrumar as malas, eu quero falar com vocês sobre as cores da roupa do bebê. As cores da roupa do bebê, elas trazem um significado, por isso, tanto artistas, né, algumas pessoas, elas escolhem uma cor para cada dia, escolhem uma cor para o bebê usar assim que nasce e uma cor para a saída da maternidade. Geralmente, assim que o bebê nasce, é colocado uma roupinha amarela. A roupa amarela traz prosperidade e riqueza para o bebê. Para os outros dias do bebê no hospital, se for menina, geralmente é usado uma roupinha de cor azul, que estimula a criatividade. Na hora da saída da maternidade, é utilizada a cor vermelha. Por que será que a criança sai com a roupinha vermelha da maternidade, né? Bom, eu vou te explicar. Toda que tem essa saída da maternidade, ela vai ter o seu primeiro contato com o público, né? Então, é colocada uma roupinha vermelha, um conjuntinho vermelho, um acessório vermelho. Porque a cor vermelha traz proteção, saúde e afasta o mal-olhado. Então, é por isso que é utilizada a cor vermelha na saída da maternidade. E eu vou mostrar para vocês agora qual é a roupinha que a Bianca vai sair da maternidade. Como a Bianca vai nascer em janeiro, né? Gente, eu estou olhando aqui, estou olhando para baixo, porque a roupinha está aqui. Como a Bianca vai nascer em janeiro, ele vai estar muito calor. Porque já está calor, né, gente? Então, ela vai sair com esse lindo vestidinho que ela ganhou da loja Providência Kids, tá? A loja tem um Instagram que é arroba providencia underline kids com dois S no final, tá bom? Eu vou deixar aqui em algum lugar deste vídeo o Instagram deles, tá? E na descrição do vídeo também. Ela também ganhou este lindo macacão porque se tiver frio eu vou ter que colocar o macacão, né, gente? Mas eu acho que vai tacar, ó. E esta linda lintinha, olha aqui, ó. Detalhe da linda, linda, né? E esta vai ser a roupa que ela vai sair da maternidade. Agora nós vamos preparar a mala da Bianca. A primeira mala que vamos montar é esta aqui, tá? Foi um lindo, um presente que a Bianca ganhou a loja Providência Kids também, tá, gente? E ela vem com uma alça, tá? Nós vamos usar a mala e depois eu vou colocar a alça pra vocês verem como que fica. Olha, ela é bem espaçosa, tá? Cabe bastante coisa, tá com muita coisa. E esta parte aqui eu vou deixar pra colocar a pasta, né? Sabe? Uma pasta de documentos, né? No hospital. Eu vou deixar pra colocar aqui na frente, tá? Então, vamos lá. No hospital, eu acredito que irão se ficar mais ou menos dois dias, né? Então, eu vou levar umas quatro trocas de roupa, tá? Mas eu também vou levar, por exemplo, eu vou mostrar uma troca aqui pra vocês. Vou colocar uma roupinha desse daqui. mais um dore de calor. Vou colocar uma roupinha pra colocar por cima se precisar, né? Se tiver muito, muito calor no meu, vou colocar. E aí, também uma linha e a luvinha. Então, aqui já é um quê? Uma troca de roupa pra da Bianca, né? E aí, eu vou colocar dentro vestir sacos aqui, ó, de roupa que a Bianca ganhou, tá vendo? Então, eu vou levar quatro, cada um deles vai estar com um kit de roupinha e também uma fralda descartável eu vou colocar aqui dentro, tá? Então, eu vou montar quatro kits pra colocar na mala. Ah, e também vou colocar isso aqui, gente, no kit o pão eu chamo de pânime de boca, né? Cada kit vai ser assim, tá bom? Eu já fiz aqui as roupinhas dentro dos sacos. Vem aqui, olha o que acontece. Na hora que ela for pra uma boiinha eu já levo esse. Aí, aqui tem uma roupa de calor e também tem o mapepão. Só não precisa de uma boiinha e não coloca, né? E aí, a roupinha suja eu coloco aqui neste saco. Certo? Então, nessa mala aqui vão ficar os quatro sacos com as trocas de roupa da Bianca. Também vou levar a mantinha, né? Claro, a mantinha da Bianca dentro dessa mala. E aí, vamos... Vamos... Vou colocar aqui... a linda manteiga vou levar também mais mais dois bordas de manguinha curta eu não vou levar de manga longa porque eu vou levar no macacão né ou qualquer coisa pode colocar o bode mais um macacão vou levar também mais duas e é isso nessa bolsa é o que eu vou levar agora nós vamos arrumar a outra manguinha que é essa aqui também tem essa parte da frente para colocar documentos né algumas coisas assim também é bem espaçosa daqui eu vou colocar o kit higiene da Bianca tá vou mostrar para vocês porque que vai ficar dentro dessa mala e aí eu vou organizar para mostrar para vocês como que ficou vou levar o cotonete esse cotonete gente acho que dá para ver esse até o desenho do bebê esse cotonete ele é próprio para bebês ver bem que ele é diferente vou levar também um lenço no decílio um sabonete vou levar fraldas mas lembra mas lembra que eu falei para vocês que eu vou colocar uma fraldinha em cada troca e aí eu vou levar mais algumas né não vai precisar esse cotonete eu já vou levar fraldas algodão mais preciso shampoo e condicionador vou levar também essa colônia aqui e a Bianca e vou levar essa toalha a gente deixa eu mostrar uma coisa para vocês tá vendo essa toalha ela já vem uma fraldinha nela tá vendo porque nos hospitais eles pedem toalhas assim tá que algumas toalhas não tem né mas no hospital tem que levar já a toalha assim a toalha fralda né alguns chamamos de toalha fralda então a gente não está pronta coloquei o lençol e tudo todas as coisas coloquei até mais uma toalha porque assim eu pensei se ela sujar a toalha né pode acontecer então eu vou levar duas toalhas e essa aqui é a bolsinha pequena sabe aquela que eu disse que ia deixar em casa de reserva e nela tem mais duas trocas de roupa e quatro fraldas descartáveis e vai ficar aqui em casa e se eu precisar alguém pega aqui em casa e leva para ela bom gente e esse foi o vídeo de hoje muito obrigada por assistir beijos e até o próximo vídeo um meio urm e e Tchau, tchau.